O que faço no mundo tem o Teu amor? Meu Deus, que fechar essa porta para onde vou? Meu Deus, que será no mundo quando a porta te feita? Meu Deus, eu te peço junto a te querer estar Meu Deus, eu te peço junto a te querer estar Para onde irei? Para onde vou? Longe de Ti, ó Pai de amor Eu tenho um grito E estou certo, eu sei Somentei Jesus Salvação tem Meu Deus, que será no mundo quando ouvi de ver? Fechou-se a porta da viata e vamos fazer Meu Deus, que será no mundo quando a porta te feita? Meu Deus, eu te peço junto a te querer estar Meu Deus, eu te peço junto a te querer estar Para onde irei? Para onde vou? Para onde irei? Para onde vou? Meu Deus, eu te peço junto a te querer estar Somentei Jesus Salvação tem Somentei Jesus Salvação tem Somentei Jesus Salvação tem